Por pessoas de barbas nos Alpes-Français. Oh, meu Deus! Ora, cara! Por homens. Por homens de barbas. Isto porque são pessoas que tiveram vidas horríveis, que lhes aconteceram das melhores tragédias, inomináveis, e que depois, a certa altura na vida, vão para uma cabela na montanha lá em cima e passam o resto da vida a fazer músicas que refletem a vida triste e bem. Depois, mais tarde, há pessoas, nacionalidade normalmente americana, mas também inglesa, que pegam nestas canções e que as transformam em êxitos de discoteca. E vocês acham que isto é tudo uma invenção, mas é por realidade, porque músicas de discoteca e toda a gente dança alegremente com um sorriso na cara e diz Ah, que bom, esta música, muitas coisas, mas o que farão, que alegria é? Não é mentira. Foram todas feitas pelo tal senhor desgraçado, que teve uma vida desgraçada, fez uma música triste e depois alguém transformou aquilo. Eu não acho bem. Por exemplo. Quando nós brilhamos, nós brilhamos juntos Eu pensei que nós estaríamos aqui para sempre E aí, 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 e aí E aí, e aí, under my umbrella... O ministro de casa ainda é para explicar mais uma explicação perfeita. O senhor está no topo da montanha, é um dia de inverno, está a calor, e ele no topo da montanha o que é que houve? Houve o eco. Under my umbrella... ...Ela... ...Ela... ...Under my umbrella... ...Ela... 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 Bem, nem todas as luzes... ...Tem sonhos, já sabem, foram feitas por eles. ...Ela... ...Todas... ...Nenhuma escapa. O boys, boys, boys... ...Boys, boys... ...O... ...Touch me... ...Touch me... ...I wanna... ...I wanna... ...O... ...Ois quero que saibam que o dia também eu serei um desses senhores da montanha. ... ... ... ... ... ... ...